Já são praticamente, deixa ver e fazer as contas, seis e um quarto, o aeroporto de Edimburgo está super lotado e praticamente passei a mais de uma hora e quarenta minutos para entregar a mala e passar no controle de segurança, coisa que normalmente faz-se em dez, quinze minutos. Está muito demorado, quem viaja nesses dias tenha isso em mente e tente vir com muita, mas muita indecidência. Todos os voos estão lotados e é extremamente complicado. Ok, mas pronto, o que interessa é que me espera lá à frente, a minha família, que não sabem que estou a viajar e já, vou chegar de surpresa a Lisboa e apanhar um taxi e ir para casa, vai ser bonito a surpresa. A chegada do aeroporto de Lisboa, já estou a sentir o calor a bater, mesmo a saída do aeroporto, muita gente, a Lisboa, o calor, faz movimentar muita gente nas áreas. Agora é a minha vez de saboreá-la. Deixe-me ver, uma ATM, levantar o dinheiro. Ok, já no taxi, ao caminho de casa, ainda a falar com a minha esposa, a minha sogra, ninguém sabe que estou já em Lisboa. Vou chegar a casa o mais rápido possível, antes que saiam para a praia. Às vezes não perco o goleio para a praia. E estou curioso e ansioso para ver a reação do meu filho, da minha filha e também da minha esposa, claro. Uma das coisas mais curiosas ainda a falar com a minha sogra, que fico na Escócia, a pedir para me levar uma mala amanhã porque estou a contar já a viajar no grupo. Entretanto, isto vai deixar toda a gente ainda de que has caído porque ninguém sabe que já não estou na Escócia, estou indo em Lisboa. Ok, falando em Lisboa, estou a passar na segunda circular. Neste momento, o trânsito não parece tão mau como costuma ser. E, apa, a passar praticamente no campo grande. Está muito sol e tirei o autofoco. Deixa ver se consigo apanhar só a avenida. Passar o campo do Sporting. E agora tenho algo a lado. Deixa-me ver. Ok. Aí é o estalho mais feio de Portugal. Desculpa, amigo. Só que eu não aceito o Sportingista. A pintura desta história é de morrer, de rir. Ok. A segunda circular. E agora vamos, daqui a nada, passar ao estádio mais lindo. Aqui é o estádio da luz. Antes do estádio da luz, vamos virar à direita para a Armadora. Ok. É só para deixar este registro. Edwiges René Tapuvaros Pereiro Monteiro Lima. Podem vir tomar um café comigo. Daqui a nada. Não sabem. Até já. E aí eu puringi você. Adoro, Adoro, é f朋友. Mamããã. A mãe? É fulgão. A mãe? Fú. Mãã? E assim eu cheguei, é uma loucura, o meu primo, minha filha, minha sobrinha, o menino. E aí, vamos entrar? Olá! Vamos, vamos! Bora, bora! Isso aqui é uma surpresa boa, não é? Eu não vim, eu venho, venho só dia 26 ou 27. Zozó! Eu subi desde 26! Zozó! E eu não vim, como é que é, mano? Tá tudo bem? Tá tudo. Isso aqui vai cantar. Oh, mano. Tinha medo de não apanhar ninguém em casa? É uma grita, pai, todo mundo pensa João Paulo aqui na João, pai. E aí, pai, como é que vocês estão? E aí, pai, quero ver o meu novo sapato. Eu compro o meu novo sapato. Ah, o quê? Um sapato. Não me fazes trabalhar hoje? Não. Olha, pai, meus novos sapatos. Muito bem. Olá pessoal, já em Lisboa, na Amadora, consegui chegar a casa sem que ninguém soubesse da minha viagem e pronto, fui recebido em festa pelas crianças. Acontece que a minha esposa não estava em casa, foi ao ginásio, onde agora vim buscá-la para continuar a surpresa e tentar ver a reação dela aqui no ginásio. Vou agora descer para o ginásio, deixa-me ver o elevador. Não sei onde é que é a entrada do ginásio, mas vou descobrir lá embaixo. Ok, 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 por aqui vou eu, menos um, certamente, ok, bora lá, os caras de virgené no ginásio e a Maria Correia. Ok, já faz um bom tempo em Lisboa. Tempo de ir à praia, nadar, sem lato. Mas hoje ainda só quero matar as saudades com as crianças e comer uma boa comida. Vamos lá ver como é que isso vai correr. Acho que o ginásio é mesmo em baixo, não sei. Nunca, nunca tinha cá vindo. Ok. Ainda no elevador, vou sair aqui agora. Ok. E perguntar onde é que é o ginásio. Acho que qualquer funcionário daqui deve saber. Ok, ok. Ok. Por aqui não deve ser. Ok, deixa eu pedir uma informação. Boa tarde, chefe. O ginásio não é neste piso. É no piso de cima. Em frente à esquerda. Obrigadíssimo. Ok, acabei de perguntar agora. Deram uma indicação onde é que é. Sempre em frente à esquerda. Vamos lá ver. Sobre pelo meu cunhado que a minha esposa e a minha cunhada vieram ao ginásio. E pronto, vou ver. Para ela, estou a trabalhar e devo sair. Devo sair. Sempre em frente à esquerda. Ok. Sempre em frente à esquerda. Aponho umas escadas. Ok. Vou subir. Para ela, estou a trabalhar em Edimburgo. E a história que a vende é que devo sair às 3. Ok, já encontrei o ginásio. Ela está aqui neste ginásio aqui ao fundo. Fitness Hot. Ela está aí dentro deste ginásio. Mas, tenho um problema. Não tenho o passe do ginásio. Como é que eu vou entrar? Deixa ver e falar com o senhor aqui a Porto para ver como é que será. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Peço desculpa, chefe. E eu acabei de chegar de viagem. Fiz uma surpresa à minha esposa. Fiz uma surpresa à minha esposa. Sei que veio hoje o ginásio. Fui para casa. Ela não sabe que estou a viajar, vim hoje. Fui para casa, ouvi as crianças e o meu cunhado. Disseram-me que ela veio treinar. Edwiges e a Maria Correia. Deixa eu ver. É, exatamente. Obrigadíssimo. Só quero fazer surpresa a ela. Está bem, está bem. Não vou, não vou. Ah, obrigadíssimo. Só vou ver a regiação dela. Não sei por onde é que ela anda. Disseram-me que vieram para aulas de... Ah, já a vi. Já a vi. Ok. Deixa eu esconder atrás. Ok, estou a esconder. Ainda não sabem que eu estou aqui. E já cá estou. Deixa eu ver a regiação dela. Ah, eu estou a esconder. Essa doeu, essa doeu. Ok. Essa doeu, ah. Ah, eu estou a esconder. É lá, a casa da aula, hein? Não. Ok, descansem. Descansem um momento. Há, eu estou a esconder. Há, eu estou a esconder.